A CIDADE NO BRASIL 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 os volumes que eu vou publicando, na New Life Review, que são interessantíssimos. Então vou ler uma tradução dele, obviamente com um estilo em português, não a dele em inglês, portanto a reconcilia para descolê-lo em original. A ideologia colonial portuguesa, como as suas congéneres noutros locais do continente africano, é uma falsificação sistemática da realidade. Como tal, tem pouco mais interesse do que qualquer outra mística imperial. Com tudo, é simultaneamente uma ideologia bastante distinta. Apesar das práticas económicas e sociais na África portuguesa e na União Sul-Africana serem bastante similares, as teorias que as descrevem e justificam denunciam-se formalmente uma outra. Se o apartheid é a forma mais extrema de racismo assumido desde o nazismo, a teoria colonial portuguesa orgulha-se da sua repudiação e condenação de todo o racismo. De forma única, a mística colonial de Salazar autodefine-se primariamente em oposição a todos os outros colonialismos. Portanto, não seremos o Império Anticolonial. Na opinião de Anderson, dois mitos proporcionam o corpo a esta mística imperial, constituindo uma cosmologia bizarra, a palavra dele, que procurava assegurar a unidade pan-continental do território ocupado pelo Estado português. Estes dois mitos são o mito do excepcionalismo racial uso-brasileiro, tem vários nomes, o ritualismo, o que quiserem chamar, e o mito da herança sagrada, como Valentim Alexandre definiu. Agora vou ler mais uma citação do Anderson. Os propagandistas do Império Português evocam a memória ancestral de uma galeria desconcertante de descobridores e construtores que, movidos por um impulso sagrado, levaram até às partes mais remotas do mundo os nossos navios, o nosso Império, o nosso domínio e a nossa fé. Para além de mais, o colonialismo português é apresentado por eles como sendo abençoado pela existência de um caráter nacional amigável. O português não tem necessidade de se afirmar pela negação. Pelo contrário, guiado por um sentimento de fraternidade, ele afirma-se através do amor. E o português é acima de tudo, profundamente humano e cordial, sem ser fraco. Fim da citação. De acordo com o Anderson, não só estes dois mitos são arcaicos, dados do século XIX, como o próprio sistema de propaganda que os circulava era arcaico e também primitivo, uma vez como o colonialismo português não era capaz de escapar do primitivismo que ele considera ser a sua marca distintiva, quer no campo económico, quer no campo social e cultural. E Anderson continua. A ideologia colonial portuguesa, mais do que qualquer outra, é um exercício de pura magia. É um esforço imenso dedicado a abolir diferenças étnicas, linguísticas, geográficas, económicas e sociais, num seio de uma unidade única mística. O meio emprego para atingir este objetivo é um instrumento clássico da magia, o encantamento. O sujeito, incapaz de efetuar qualquer operação no mundo real, renuncia ao esforço e entrega-se pelo contrário à tarefa de se mudar a si mesmo, pelo encantamento. E a soberância verbal transforma-se num fim em si mesmo. É uma intoxicação à qual o sujeito se entrega, voluntariamente, conforme a exaltação dos parágrafos. Cresce, o mundo dissolve-se progressivamente, e neste estado de trance, uma nova visão toma forma. Uma profusão verbal anestesiante toma lugar na realidade. No seu regaço, todas as operações lógicas são permitidas. O mundo transforma-se em pura maleabilidade. Este é, por excelência, o procedimento da magia. Mais precisamente, é o procedimento de um modo pré-racional, pré-industrial de pensar. Todo o vocabulário, até a sintaxe do colonialismo português, parece ser anterior a Galileu. Portanto, isto é uma crítica duríssima, aos ideólogos e aos propagandistas do Estado Novo, e claro, com intenções políticas. E a verdade é que nós, mais de meio século depois, 60 anos depois, continuamos a não conseguir fazer uma análise melhor, ou mais rica ou mais detalhada, quer da gramática e dos mitos, símbolos e signos, que davam corpo à ideologia colonial portuguesa, quer também da infraestrutura emocional do Estado português. Ou seja, isto é interessante porque demonstra, por um lado, que grande parte das ferramentas teóricas que o Anderson tinha, em 1962, são as mesmas que nós temos ainda hoje. Eu gosto de dar este exemplo do Roland Barthes, do estudo que ele faz da fotografia, quando ele vai falar que o Câmara Lúcida é de 1980, portanto é 20 anos depois deste texto, mas quando ele deixa ao detalhe de escrever o punctum e o estúdio nas fotografias, ele recorre também à metáfora da magia, portanto, ele não tem, quando deixa este ponto fenomenológico, a descrição fenomenológica do impacto das fotografias, ele não escapa do campo metafórico da magia e do encantamento para descrever estes efeitos. Isto porquê? Porque a opção que ele está tentando fugir é uma opção de um radicionismo, portanto, de um radicionismo positivista das abordagens neurofisiológicas, de ver o que é que as fotografias causam no cérebro. Portanto, nós, para escaparmos a isto, ainda hoje, quando falamos destes elementos, falamos do seu encanto, da maneira como nos prende. Isto quer dizer que nós, as ferramentas que temos para descrever grande parte desta propaganda e dos elementos desta propaganda, não são muito mais avançadas do que o que ele diz em algum momento. Mas, por outro lado, esta estagnação também pode dar conta de uma estagnação política, porque a abordagem do Perry Anderson tem, pelo menos, dois problemas políticos. E um deles é que ele pressupõe que, quando denuncia o arcaísmo e o primitivismo, prega-lhe-like, quando usa mesmo esta figura de prega-lhe-leu, da ideologia do sistema colonial português, ele pressupõe que existe um padrão colonial que os portugueses falham em atingir por causa de não terem nem dimensão industrial, nem capital, nem demográfica. Isto é preocupante porque reescreve uma certa ideologia, um padrão europeu como norma, mesmo na crítica imperial. E, por outro lado, esta crítica do arcaísmo, que diz que os portugueses tinham este modo pré-Galileu de pensar, é algo que na Inglaterra vai governizar o público para apoiar os movimentos de libertação contra os portugueses e contra o regime de Salazar, mas que capitaliza de uma série de lendas negras contra a Península e de um sentimento, por exemplo, anticatólico dos ingleses. Portanto, isto são sentimentos que, no fundo, em última análise, ao serem mobilizados, depois também serão transmitidos, também serão passados para a análise que se fará no momento pós-colonial dos movimentos que herdaram o Estado pós-colonial nos países africanos. Isto também mostra-nos uma incapacidade de pensar, para além da crítica do uso do tropicalismo, que me parece que, cada vez mais, e se tivermos em conta as críticas afro-pessimistas, ou uma pensada no Gerard Sexton, a própria crítica ao uso do tropicalismo é uma crítica problemática, porque sempre que a fazemos, estamos a reescrever posições heteronormativas, por exemplo, e eu vou dar um exemplo muito rápido, sempre que vamos ver o número de mestiços nas colónias ou a presença de mulheres para tentar provar ou não o tropicalismo, estamos a reduzir a sexualidade, a reprodução, e, portanto, estamos a pôr heteronormatividade no centro da crítica, pela porta de trás. Obviamente, o que nós estamos a crer é condenar o Estado português, é condenar uma certa... Mas, na verdade, é que as nossas ferramentas de crítica não estão muito mais avançadas. E parece-me também que os limites que tem a crítica de Arna continuam a ser os limites da crítica de esquerda a estes mitos e a estes campos. Nesta apresentação, vou defender que é possível repressar este ponto de partida que nos é proporcionado pela crítica do Anderson, ultrapassando algumas das suas limitações, que são, em larga medida, as mesmas limitações que ainda enfermam as críticas da ideologia e da propaganda colonial portuguesa veiculadas pela esquerda, ao mesmo tempo evitando proporcionar qualquer tipo de argumento passível de ser sequestrado pelo centro e pela direita. Ou seja, não vou estar a fazer uma crítica disto que depois possa ser recuperada pelas novas Portugalidades ou todos estes movimentos que se não for que se reclamam herdeiros da ideologia de Salazar como Anderson estava a criticar. Tal implica, primeiro, no meu ponto de vista, provincializar a dependência da propaganda e a ideologia portuguesa de modos pré-racionais e pré-industriais de ensai. Nós temos que notar que, em 1962, quando o Anderson publica aquele ensaio, no mesmo ano, o Lévi-Strauss vai publicar o que aconteceu com o Anderson Sovares. Só neste ano, um pouco depois de publicar, é que o Lévi-Strauss, de certa maneira, demonstra que estes modos pré-galilaicos ou pré-racionais de pensar são património como um de todos e não são algo do outro. É algo partilhado. Começando aí o pós-modernismo que caracterizou o pós-culturalismo que vem a seguir ao Anderson Sovares. Ou seja, a lógica de bricolor, de alguém que vai buscar sistemas a todos os momentos, de modo de pensar possíveis, e que cria, a partir daí, uma lógica que o Lévi-Strauss permite ser reclamada pela esquerda. Portanto, o segundo ponto é perceber quais são os contornos da infraestrutura emocional do Estado português que os agentes de propaganda do Estado Novo visavam capturar e como eram treinados para afetar os mecanismos afetivos dos portugueses. Isto pode mostrar que não era só encantamento e, portanto, que nós estamos a ser naíves se aceitarmos esta visão aquieta dele, que era uma visão ela mesma também engajada na luta de propaganda que está chegando em 60 euros. Estes dois passos permitem-nos, ao final, regressar alguns exemplos concretos de propaganda e repensar a análise da sua semântica, sintaxe e impacto afetivo. Desta forma, será possível avaliar como é que esta mesma infraestrutura continua a ser capturada atualmente por movimentos populistas em um só. Parece-me que nós não escapamos dela de qualquer momento todo. A primeira crítica que eu queria fazer para provincializar esta dependência de modos pré-lógicos é uma crítica que eu diria crítica afro-pessimista, baseada na corrente afro-pessimista. Agora, eu tenho que fazer aqui uma ressalva que quando faço apresentações em português e por um público português as pessoas associam um afro-pessimismo a um afro-pessimismo um, por assim dizer, aquela corrente que é aquela concorrente pessimista em relação ao desenvolvimento econômico no continente africano, a União africana, que eu queria falar. Quando o afro-pessimismo que eu estou a referir uma corrente teórica norte-americana que surgiu na última década, nos últimos 20 anos e que, portanto, só tem nome igual a este afro-pessimismo. Mas às vezes estou em Lisboa a falar sobre afro-pessimismo e as pessoas dizem não, vamos ter que ser otimistas em relação ao continente. Não é isto, não é isso que eu estou a falar. Vou falar uma corrente próxima do que se chama niolismo negro ou black niolismo e, portanto, tem uma asunilogia muito diferente e não pode ser confundida. Ora, ao longo das últimas décadas, Franco Belverson tem defendido a necessidade de um regresso radical a Fanon, apontando os limites da psicanálise lacaniana e das análises discursivas de Foucault e de todas as teorias pós-estruturalistas defendem que é, e cito, a linguagem ou, num sentido mais amplo do discurso, que numa primeira instância oncológica posiciona o sujeito em termos estruturais. Contrariamente, seguindo Fanon e, na minha perspectiva, e quando o pensamento do Jorge Bataille, o que o Belverson afirma é que é, cito, a violência gratuita que posiciona estruturalmente o selvagem e o escravo, citação, enquanto a liberdade em relação à gratuitidade da violência e não a liberdade em relação à violência em si mesma posiciona os colónios e os mestres. Vale. Ora, eu passo a explicar, o que ele diz é que nós estamos nessas análises discursivas, que é uma análise que já em si alarga as análises lacanianas e, portanto, que engloba mais, mas são análises pós-structuralistas e que defendem o que é a linguagem ou os mecanismos simbólicos que nos posicionam em relação uns aos outros como indivíduos e o que ele vem dizer é que não, há um mecanismo pré-linguagem que é o da violência. O que ele diz é que há um grupo que ele define como salvagem o escravo e que depois redefine como negro nas obras mais recentes, não há forpeça mesmo de 2020, de 2020, e estes negros são posicionados estruturalmente, não simbolicamente, portanto, não através da linguagem, são posicionados estruturalmente pela violência gratuita. E a gratuitidade é que é importante, o que ele diz é que as pessoas que não são negras e que inclui de brancos a todas as outras pessoas racializadas estão livres da violência gratuita. Quando eles sofrem violência e eles sofrem violência é por uma razão. Portanto, é porque fingirão uma lei, se eu for assaltado a que me querem roubar, há sempre uma razão para a violência que é infringida nestas pessoas, enquanto que para ele o negro, o escravo, o selvagem, sofre violência gratuitamente. E, portanto, está sempre sujeito a isso. Mais recentemente, Wilderson refiniu a forma como descreve esta polaridade, passando a opor negros e humanos, e propondo que os humanos são um parasita da carne negra, esta formação. Ecoando, a máxima, que já nos é conhecida de Cogéve, que dizia, seguindo Hegel, o homem é uma doença mortal do animal. E também, Ecoando Silvia Winter, segundo a qual, cito-a, o homem coloniza o humano. Desta forma, Wilderson propõe uma releitura das implicações éticas e políticas do funcionamento do mecanismo antropológico descrito por Hegel, implicações que haviam já sido apontadas, dando aso a outras leituras, quer por Bataille, quer por Agamben. Isto é importante aqui porquê? Porque esta violência gratuita é o tal acto pré-lógico que nós vamos encontrar, de frente, na propaganda portuguesa. Agamben, em O Aberto, O Homem e o Animal, expõe a interpretação de Kogéve deste mecanismo antropológico, um mecanismo que cria o homem a partir da carne negra, explicando que, na leitura hegeliana de Kogéve, o homem não é, de facto, uma espécie biologicamente definida, nem uma substância idada de uma vez por todas. Acima de tudo, um campo de tensões dialéticas, sempre já talhado por cortes que nele separam toda vez, pelo menos virtualmente, a animalidade antropófora, complicada, mas antropófora seria este animal antes de ser humano, portanto, o Homo sapiens, antes de se tornar humano, antes de se separar, beleza? E a humanidade que neste animal antropóforo se encarna. Assim, continua Agamben, o homem existe historicamente apenas sob esta tensão. Ele pode ser humano apenas na medida em que transcende e transforma o animal antropóforo que o sustenta, somente porque, no meio da ação ligadora, é capaz de destruir a sua própria humanidade. O que o Hilderson vem dizer é que esta animalidade que é destruída é um negro, é a carne negra e que, portanto, é neste sentido que ele defende que o humano, o branco, o mestre, o cló, é um parasita desta carne. Não é, no entanto, o funcionamento deste mecanismo que ocupa Agamben em um aberto, nem que acontece ao resto que sobra do processo dialético que dá origem ao humano, mas sim a forma como a tensão animal-humana será resolvida num momento pós-histórico, no Apocalipse, no fim da história, ou para-histórico, que é o tempo messiânico, que ele define como tempo messiânico. No entanto, Agamben admite, e isto é a última citação para fazer dele, talvez o corpo do animal antropóforo, o corpo do escravo, seja o resto irresoluto que o idealismo deixa de herança ao pensamento. E as aporias da filosofia do nosso tempo coincidam com as aporias desse corpo irredutivelmente desenhado e dividido entre animalidade e humanidade. A partir dele, eu quero regressar a Bataille, ou a Jorge Bataille, e que os afropessimistas têm reclamado, especialmente uma artista e pensadora chamada Ariane Dini, ela deve ter bastante nova, de uma geração nova de artistas negras, e que tem um ensaio chamado Black Bataille, em que chama a atenção para este facto que o Bataille, desde o início, se tem focado neste resto de sobra, da dialética, e que a tem identificado precisamente com a blackness, com a negritude, se bem que esta tradução de negritude, também carregada com os sociólogos de negritude ao movimento francês e não à tradução de blackness, talvez vá manter a palavra blackness e anti-blackness em inglês, numa questão de claridade. Sendo que Bataille chega a defender, num ensaio que ele faz sobre Sade, que as comunidades negras, uma vez libertadas de todas as formas de substituição e de toda a opressão, representam, em relação à etnologia, à ciência daquilo que é radicalmente outro, não só a possibilidade, mas a necessária forma de organização. Por outras palavras, contrariamente à Gambane, é no resto pré-logos que sobra, ou que nunca é capturado pela dialética egluiana, que Bataille reconhece a figura pós-humana, o negro. Um outro aspecto que separa ambos os pensadores é a forma como descrevem o encontro contra o povo, ou seja, o animal que sobra em a Gambane e o escravo negro de Bataille ou de Wilderson, e o impacto afetivo que este encontro tem nos humanos. Neste ponto, é importante a só queria referir o entendimento que Bataille faz do sacrifício, da noção delto-sacrifício, que, segundo o Derrida, quando o Derrida faz uma análise de Bataille, definiu que na sua conceptualização de sacrifício ele focou-se num ponto cego do ego-leianismo em torno do qual se reproduzem e se podem organizar representações de significado, mas que é um ponto da destruição total, supressão, morte e o sacrifício constituem um rastro, um gastro tão irreversível, uma negatividade tão radical que não podem ser determinados como negatividade num processo ao sistema. Esta negatividade que Derrida explica, excede a lógica da filosofia, identificada por Bataille como resultante da operação soberana do sacrifício, que Hegel nunca percebe porque exterior ao seu sistema idealista completo e perfeito. De acordo com Mildersen, a violência antinegra gratuita é um sacrifício, é um sacramento, precisamente neste sentido. Um conjunto de práticas eróticas, cito, ritualizadas que são necessárias para que um outro universo de pessoas exista enquanto universo de pessoas, para que quem a violência apenas chega, se quebrarem os códigos discursivos. Este sacrifício ritual, portanto, para além de ser um mecanismo antropológico, cria o homem, é também um mecanismo antológico, cria uma ordem discursiva, cria a nossa sociedade e só ser genético dá origem à nossa sociedade. E, portanto, se de acordo com o pensamento de Agamben e projeto, o encontro com este animal contra o pófaro dá-nos horror e nós conhecemos a descrição que ela faz dos campos de concentração daquelas pessoas que tinham sido reduzidas a um estado do muçulmano, a um estado da digestão total de vida nua, de bare life, como isso nos causa horror, mas o que Mildersen vai dizer é que nos causa horror porque estas pessoas já estão dentro de uma cadeia de significado, dentro de uma cadeia de discurso que nós conseguimos traçar de volta até nós. E, portanto, causa horror porque nós nos reconhecemos como estando dentro de uma cadeia dialética. Certo? Na perspectiva de batalha, o encontro com o sacrifício do negro dá-nos prazer pelo contrário porque este sacrifício não está dentro desta ordem. É o acto não discursivo de violência gratuita que a cria. Portanto, cada vez que nós vemos o linchamento do negro, cada vez que vemos esse maltrato, temos o batalho de fim como um prazer erótico, que é um prazer no estado de horror, mas não é a mesma abjeção que sentimos perante estas outras imagens. Porquê? Porque elas são mediadas pelo sacrifício. Portanto, quando estamos de acordo perante estas imagens terríveis, nós vemos agora que desencadearam Black Lives Matter, que em Portugal tivemos várias destas, desde a Cláudia Simões ou o assassinato de Mucandé, o que Wilderson e Batalho dizem é que estes momentos são momentos que nos deixam ver a criação da nossa ordem. A nossa sociedade se assenta na violência anti-negra. E, portanto, nós não temos o mesmo horror que temos quando vemos as vítimas do pensamento utilitário desta instrumentalização da razão nos campos de concentração. Ora, isto não tem um leve, isto já o vou abandonar, mas é preciso para perceber porque é que certas formas de propaganda completamente antinegras são usadas pelo Estado Novo e continuam a ser usadas hoje dentro da ideia de que vão causar prazer à audiência e não o horror que nós até podemos esperar e também para demonstrar que certas vezes quando as denunciamos o que estamos a causar é mais uma reafirmação dessa mesma princípio ontogênico e sociogênico. Portanto, estamos a querer recriar a mesma sociedade. Daí a nossa sociedade postular de forma veemente que ao Schwitz não se pode repetir enquanto depende da continuidade do tempo morto da escravatura racial. Tempo que, nas palavras de David Marriott, um afro-pessimista dos originais, é um tempo, cito, que nunca chega e que nunca para de chegar, como se ao chegar nunca tivesse acontecido até que acontece de novo e então nunca aconteceu. Portanto, nós podemos monumentalizar o que aconteceu nos campos de concentração, marcar na história e dizer isto nunca mais, mas esta violência gratuita anti-negra está sempre aqui e nunca está e nunca deixa de estar mas quando está, já não está. É um tempo, Marriott definido como este tempo morto da escravidão que não entra sequer num registro passível de ser linear, de ter um significado positivo e negativo e de continuidade. Finalmente, esta exterioridade do negro em relação à ontologia em que existimos que explica porque é que, como afirmam João Vargas e Moukim Jung na introdução à anti-blackness do livro de 2020, esta não é uma forma de racismo. Isto é mais uma afirmação que é difícil de desembacutar, mas que é preciso. Ou seja, anti-blackness, segundo estes autores e Wilderson, não é nem uma forma de racismo nem uma forma de discriminação. Contrariamente, anti-blackness só podem basar necropolíticas, nunca as biopolíticas, que é o que define o racismo. O racismo é uma forma de biopolítica e de tratamento de forma diferencial de seres humanos. Anti-blackness é uma forma de criar esse próprio universo ontológico discursivo. E, portanto, informa não uma prática de governação das negatividades produzidas pelos mecanismos antropológicos e que fazem parte destas dialéticas, mas cumpre um outro objetivo e, portanto, que tem um objetivo prático, utilitário de gerir populações e biopolítica. A violência gratuita anti-negra é, no entanto, anterior e assegura o próprio campo ontológico e discursivo em que o racismo e qualquer outro cálculo político e simbólico podem existir. Bom, chega desta parte teórica, acesculpa, mas agora quero ir para a infraestrutura emocional do Estado português. Regressando à ideologia e à propaganda colonial portuguesa após esta abordagem à teoria afro-pessimista, torna-se imediatamente clara que a sua dependência de modos pré-racionais e pré-industriais de pensar não é de todo excepcional. Portanto, este tipo de ritual de sacrifício cria, segundo estes autores, a própria sociabilidade moderna em todos os sítios que são tocados pela modernidade, da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, que há alguns autores que organizam isto neste nível anti-blackness, até os Estados Unidos, obviamente Brasil, que o João Vargas tem trabalhado com comparações do Brasil com o Texas, até o continente africano, portanto, obviamente não há uma exceção com a Coreia do Norte Portugueses. E também podemos repensar a insistência dos ideólogos do Estado Novo de que a sua ideologia não era racista. Temos que a ler de uma nova luz. Se atendermos que a anti-blackness em que se baseia e que partilha com a União Sul-Africana da Era do Apartheid não é uma forma de racismo, mas sim um índice, uma demonstração de que a sociedade portuguesa se estrutura em torno da violência gratuita anti-negra. Porém, antes de seguirmos para a análise de exemplos concretos de propaganda que demonstram como é que anti-blackness, na minha opinião, informa, com motivo e a sintaxe da propaganda portuguesa, é importante desboçar os contornos desta infraestrutura emocional que nos proporcionará um melhor entendimento das formas que a propaganda pode assumir e qual a forma que ela tentava atingir os mecanismos afetivos dos portugueses. Para começar, eu queria explicar que este termo de infraestrutura emocional foi cunhado por Alberto Toscano para se referir ao que Ferreira-Rique Lorda descreve em Imperium, Structures and Effects of Political Bodies, um livro que saiu agora a tradução de 1922, como estado geral ou estrutura alimentar da política antes de sofrer qualquer captura institucional. por outras palavras, a infraestrutura emocional é o conjunto de aparatos que produzem a morfogénese afetiva do social, sob a descrição do livro, porque permitem o jogo endógeno limanente das paixões individuais, resultante no agrupamento de pessoas em comunidades políticas, cuja coesão é assegurada não por um contrato social, mas pela partilha de afetos escudos. Portanto, é uma maneira de falar, é uma maneira de contra-sepor às análises da sociedade que vem no contratualismo ou no origem da sociedade. Nós estamos aqui porque somos cidadãos e, portanto, nós estamos aqui, a cidadania implica comprar uma série de regras e cumprir essas regras e é essa, e é pertencer, através do contrato social, a este grupo, a este corpo político que dá esta coesão. Como Lordão explica, este jogo de paixões é que é a potência da multidão, a base de todo o poder político. Contudo, as elites e os líderes políticos procuram capturar esta potência, mas carando o fato de o seu poder ser sempre investido, pois apenas a multidão se consegue afetar a si mesma e tentando alterar de forma permanente a maneira como os indivíduos sentem alterando os seus mecanismos afetivos. E esta é a função da propaganda política em lado do censo. Ora, em 1961, o major do exército português chamado João de Souza Donas Boto enviou a Oliveira Salazar um ensaio que escreveu enquanto trabalho final o seu curso de Estado-Maior intitulado Guerra Psicológica, Guerra Política, Propaganda, em 1961. Com este trabalho, Donas Boto não só informa Salazar da importância destas formas de guerra, portanto, ele quer manter o Estado informado a estas novas formas de guerra, a União Soviética está a usar muito, os ingleses também, nós devíamos considerar isto, e faz lobby para a criação, segundo eu, do que ele chamava o Serviço Central de Informações do nosso país, de acordo com as diversas organizações existentes. Segundo a opinião dele, este Serviço Central era necessário e devia assumir a forma do Ministério da Informação, porque o atual Secretário Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, o CENI, herdeiro institucional do Secretariado de Propaganda Nacional, o Nacional de Propaganda, que era dirigido pelo António Ferro, entre 1933 e 1945, segundo ele, segundo Donas Boto, naquele momento, de informação e cultura popular apenas fazia mau turismo. E a verdade, as publicações eram terríveis, ao mesmo tempo que publicavam as fotografias das cidades enormes com tiras em Angola, publicavam livros sobre como decorar o lobby do seu hotel de forma barata e económica. Era este o nível das publicações em 61 do CENI. Donas Boto anexa um diagrama ao seu estudo, e esta era a primeira figura, não sei se vais conseguir focar, mas eu gostava de passar, porque neste diagrama ele expõe os diferentes campos de ação do novo Ministério e mapeia, usando a tecnologia do Toscano, os segmentos da infraestrutura emocional do Estado português que este organismo devia capturar. De acordo com o Dr. Boto, cada uma das instituições e indivíduos mencionados no diagrama cumpriu uma função, intervindo num dos momentos do ciclo afetivo que produz o Estado e que reproduz o Estado. Às polícias, aos investigadores de ciências sociais, e ele refere aos investigadores de ciências sociais para quais somos representados nesse diagrama, são mencionados o diagrama no texto e aos hoteleiros, por exemplo, às pessoas que sejam nos hotéis, era que havia recolher os afetos, portanto, sondar os dados afetivos. Depois, aos burocratas do Ministério da Informação e dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros da Secretaria de Estado de Comércio, cabiam processar os dados recolhidos. E, finalmente, aos vários agentes de propaganda, que, segundo ele, eram quer os aditos de imprensa, quer os professores universitários, portanto, falas dos universitários, várias cadeiras de leitores de português, pelo mundo de fora, estas pessoas cabiam retransmitir alguns dos afetos de volta às massas, mas agora imbuídos com o color a ordem apelida de uma aura de verticalidade, queriam dar alguma autoridade às emoções que eram retransmitidas de volta. Paralelamente a este sistema, as instituições de censura, ele nomeia várias, deviam interromper os ciclos emocionais que não interessavam a continuar. Em relação à esfera militar, Donas Bouto propõe que em cada quartel general dos comandos-chefes passe a existir a presença de três oficiais do Estado-Maior, um coronel e dois treinos coronéis e um oficial das forças aéreas, todos treinados em operações psicológicas, capazes de agir em ligação direta com o assessor político responsável de fazer a ligação com o governo civil e aconselhar as chefias militares e comandados de batalhões de operações psicológicas, todos os batalhões que deviam ir com altifalantes, treinamento de refletos, fazer todas as ações concretas. Concluindo, Donas Bouto admite que a delimitação que faz, não coincide com a totalidade da infraestrutura do Estado e que não só a campanha subversiva da União Soviética, ou aqui é claramente para a Noruega, capturava alguns dos afetos das massas operárias, segundo ele, e da juventude, nomeadamente da juventude universitária. Segundo ele, os soviéticos já tinham capturado uma parte da infraestrutura internacional portuguesa e, por outro lado, nos territórios dependentes com populações nativas em estado primitivo, os meios para disseminar a informação e insultar as populações eram muito limitados e, igualmente, era muito limitado o conhecimento da psicologia de algumas tribos. Logo aqui, admito que, apesar do Estado português governar estas populações, não tinha nem maneira de recolher os afetos delas, nem de retransmitir estes afetos. Portanto, estas pessoas, como explicariam os afropessimistas, não eram tratadas como pessoas, não participavam desta nação entrando neste ciclo emocional, eram, por isso e simplesmente, tratados como, de uma forma hidráulica, quase como uma massa. Ora, o treino dos oficiais de educações psicológicas, no fundo arquivístico de António da Silva Osório Soares Carneiro, e talvez ninguém aqui se lembre desta figura, mas eu vou escutar quem é ele, acessível ao público no Arquivo Nacional da Torre do Tombo desde 2015, estão disponíveis nove fichas de instrução, cada uma destinada a orientar uma hora de treino. Isto é um treino completo, nove fichinhas, diz aos instrutores o que fazer tudo, ponto por ponto, agora façam uma pausa, agora passem as fichas para discussão. É impecável, ou seja, quase que estava a fazer uma formação e dar actes por ela. Soares Carneiro, que chegou a ser candidato à Presidência da República pela Aliança Democrática em 1980, contou com 40% dos votos dos portugueses, foi o chefe maior do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal durante o governo de Cavaco Silva, entre Março de 1899 a Janeiro de 1994. Exerceu, à altura, o cargo de governador do Distrito da Lunda entre 68 e 72 e foi aí que este curso foi organizado. Ora, não tenho a certeza que ele tenha participado na criação do curso em si, mas pelo menos que contou com o envolvimento dele no desenvolvimento do curso tenho a certeza e nas notas que ele vai fazendo sobre como governar as pessoas, como governar o povo, aparecem estes elementos de guerra psicológica que de certeza que influenciaram também a campanha dele, que ele usou contra os portugueses para ter 40% dos votos, essa é outra história. Ora, o treino estes manuais começam por abordar o que ele chama as relações massa-indivíduo para analisar os caracteres e cito caracteres específicos do homem de massa que é descrito como um homem sem qualidades e cito um vazio que pretende ver-se preenchido porque se encontra a primeira ficha de instrução de Fende e defende-se citando Lenin isto era concentrações de Lenin e agora vou citar Lenin reduzindo a uma vida animalesca psicológica e moralmente privada de aderência a qualquer coisa que tenha um certo calor humano isto é que agrupe já um certo número de indivíduos. A gente se adice e temos em 68 os militares na lunda a ler Lenin mal com muita atenção. Claro, depois fazem uma especulação fabulosa e isto é quase surreal. Os manuais, aliás são uma peça pós-moderna fantástica mas fazem lembrar de certa maneira aquele aproveitamento que o exército de reis reivindica faz das práticas do governo de Mata-Clarque ou seja, temos o exército a aproveitar a teoria de ponta para ele e sem pejo nenhum de cores ideológicas ou disto ser especulativo. Estão mesmo num catimedes. Este homem-massa a ficha continua tem na imitação sinto e na magnetização recíproca dos indivíduos que esta provoca a sua maior força motriz afetiva sendo que devido à sua elevada sugestibilidade o homem-massa sinto apesar de depender psiquicamente da imitação sendo-se original devido a uma falsa auto-afirmação o homem-massa só tem ideias sugeridas mas cresce a autor delas. E se conclui a ficha 1 Uma vez que o homem moderno só pensa por imagens continua a segunda ficha e procura aderir a um grupo ou partido onde encontra uma mais-valia afetiva isto porque isto agora já é minha análise não é porque tranquiliza a sua ansiedade axiológica segundo esta ficha cabia aos oficiais de operações psicológicas pronunciar estas imagens e fortalecer a adesão aos grupos e líderes escolhidos. Nas restantes fichas de treino são expostas de forma breve as interpretações altamente especulativas que o autor faz das correntes teóricas que apresenta como várias escolas a primeira é a escola pavloviana-soviética em que vai explicar Pavlov e como os soviéticos o usam a segunda é a escola freudiana-hitleriana e a terceira é a escola norte-americana que segundo o autor se baseava no treino de Dewey que recolhe as suas bases científicas na psicologia analítica de Jung e no behaviorismo e ele depois a especulação que entra sobre Jung e a misturar com o pavlov e tudo isso eu vou falar a meio em inglês na apresentação no seminário que tenho porque é um bocado mais acorrecido mas é de uma especulação fantástica porque nós temos realmente o exército a contar com coisas como o subconsciente coletivo a fazer metáforas ou seja aquela imagem que nós temos nos anos 60 isto realmente era do Woodstock em que estão os americanos a testar ácido para ver se dá para fazer comunicação telepática e os portugueses não no mundo já estavam a descrever Jung e a citar mal e a pensar portanto ou seja estamos muito longe do que o Anderson dizia de uma coisa permitida destas fichas interessa-nos apenas reter que o seu autor adotando uma estética e epistemologia verdadeiramente para os modernistas para além de indicar várias técnicas para ativar o mecanismo afetivo da imitação e assim influenciar o comportamento dos alvos de propaganda aponta igualmente a necessidade de se associar a propaganda à subpropaganda ou propaganda do subconsciente que admite na maioria dos casos cito é uma pré-propaganda isto é a propaganda de base na terminologia de Goebbels ou a educação política de que fala o Lenin no mal e depois continua comparando o nazismo ao Lenin no mal e seguindo e indo buscar elementos de todos eles explicando como é que a sociedade portuguesa imitava certos elementos do nazismo que deviam ser recuperados apesar de não ter essa explícita alegação agora é incrível a subpropaganda continua tem de ser ativa intensa e contínua mas imperceptível sensibilizando o homem a redor de novos pressupostos novos estereótipos que são afinal as justificações prévias das razões e dos objetivos que a propaganda virá a dar regressada à terminologia do órgão se a ação dos batalhões de operações psicológicas devia ser atingir os mecanismos afetivos das massas de forma imediata tendo em conta que a imitação em sua força motriz pode ser a nacer a ação das outras instituições tanto os catedráticos os jornalistas as pessoas que organizavam feiras ou players desde os professores portanto era preparar e reproduzir subpropaganda capaz de servir de base às operações psicológicas e de alterar permanentemente a forma de sentir os indivíduos criando-nos novos pressupostos então agora quer regressar esta questão de se a propaganda era uma questão é uma coisa racista ou acima de tudo anti-indiega após delinearmos os segmentos da infraestrutura internacional do Estado português que o aparente propaganda do Estado novo desejava capturar abordamos e abordar brevemente como é que estes ofceses eram treinados isso aqui só mesmo de forma muito breve não dava entrando as nove fichas importa voltar até presente a criticar a afropecimista antes de nos focarmos em exemplos concretos de ações de propaganda e de subpropaganda portuguesa como Anderson reparou com o escândalo um dos aspectos centrais a retórica imperial portuguesa central à ideologia salazarista e à propaganda colonial era a existência no seu suposto antiracismo e anticolonialismo se aceitarmos como defende Wilderson Vargas e Jung que anti-blackness não é uma forma de racismo e que é central não apenas à sociabilidade em contextos coloniais e pós-coloniais mas pelo contrário proporciona o chão o culto lógico de todas as formas de sociabilidade então podemos provisoriamente aceitar a palavra dos ideólogos do Estado Novo e tentar perceber se a sua propaganda e ideologia no período em causa dos anos 60 assentava de facto um anti-blackness se não houvesse sismo primeiro momento que eu queria mostrar e não vou mostrar essa propaganda vou mostrar apenas a capa porque estas imagens todos nós temos no nosso subconsciente os portugueses comunistas além de ter visto as imagens dessas atrocidades pelas primeiras vezes e até 7 ou 8 anos estava a um nível e as reproduziram em um caque dos meus pais e eu como criança a vir e ver corpos esquartejados decapitados empalados portanto todos nós em Portugal de uma maneira ou de outra já vimos e agora vou citar Afonso Dias Ramos que é quem trabalha academicamente com este tema as fotografias e cito a ele as fotografias que esta obra reproduz são as de maior impacto público na história do país e de longe as mais reproduzidas e distribuídas pelas autoridades oficiais pertencendo à categoria particularmente complexa das fotografias da atrocidade ora este livro foi-nos três livros houve três houve um em italiano um em inglês e um em português em português chamava-se Genocídio contra Portugal Peton de Martes em Angola em inglês e Genocídio contra Europa em italiano e todas eles reproduziam estas imagens de atrocidade as fotografias que elas reproduziam foram capturadas no seguimento da sublevação da UPA no norte da Angola entre 15 e 18 de março de 1961 de acordo com Ramos para além de terem sido mostradas pelo embaixador Vasco Garim de Nau Nú e Nova York a 7 de junho de 1970 aquelas foram mostradas ampliadas naquela sala de Nú bebês mortos foram os dos bebês até que foram mostradas na Nú foram também ampliadas e colocadas em vitrinhos nas salas do Palácio da Foz a 7 do Cine no lado dos restauradores da Angola expostas na sala Algarve da Sociedade de Geografia de Lisboa em Agosto daquele ano de 1961 onde foram vistas por mais de 50 mil pessoas fui a filas para ver as atrocidades e eu estudarei depois inúmeras publicações populares algumas com mais de 10 ou 12 edições foi o que eu as vi pela primeira vez como criança e que tem uma história aqui curiosa em Coimbra porque lembro que uma das pesaporações que fiz assim mais antirracistas aqui isto no autor em Coimbra há 20 anos atrás em que ainda era comum termos pessoas antigos combatentes entrepular-nos do público e o que a pessoa me disse foi isto olha gostava de saber o que é que você faria será simitirracista se fosse alguém da sua família morto massacrado daquela maneira em Angola se um daqueles corpos brancos fosse a sua família morreu por acaso o irmão do meu avô foi e a família por acaso tem alguém das biologia lá e quando ele percebeu que aquilo eu sou um mulano então se a minha mulana tinha tido alguém da família morta e dos nocivio então aí deu-lhe um curto ciclo de maior e as as negras desnaturado para cima foram para aí cima mas estas imagens estão todas na nossa história em Portugal de uma maneira muito visceral não quero usar a palavra mas não finalmente Ramos aponta que as publicações editadas pelo CNI foram enviadas para senadores e congressistas norte-americanos para várias redações de jornais e telejornais pelo mundo fora e para associações terroristas e supremacistas brancas o Clux claro nos Estados Unidos e a Ordem é Novo Italiana tendo em conta todo este aparato no comentário que faz ao documentário de Joaquim Furtado A Guerra que é um documentário que também começa a mostrar as reproduções das flores de fotografias Bruno Senna Martins alerta-nos para o perigo de considerarmos estas imagens e o evento a que fazem referência como momentos fundadores da luta anticomunial ou sequer excepcionais no que concerne a violência que documentam e que perpetuaram e ajudaram a reproduzir concordando com Martins defende que os livros distribuídos pelo CNI são duplamente assombrados sempre já tratando a carne mutilada cujas fotografias reproduzem de uma forma diferenciada por um lado alguns dos membros e torços são assombrados pela condição humana e o manufém a branquitude que adere a alguns e não a outros e os inscreve num tempo histórico dando um significado simbólico às suas mortes por outro estas fotografias são assombradas pelo que Judith Butler descreve como o que sobra o resta da vida e que continuo agora citando assombra todas as instâncias normativas do vivente este resto conforme David Marriott explica existe no tempo morto da escravatura racial por outras palavras estas imagens capturam a branquitude enquanto um esquema corporal usando a expressão de Marriott cujo desfiguramento é sempre um evento histórico lado a lado com o seu duplo de estatuto ontológico inseto nas palavras de Butler cujo desmembramento nunca é notícia indexam portanto dois tempos com temporalidades distintas e historicidades distintas por um lado o tempo linear do progresso histórico onde a morte branca cumpre a função de explotar eventos históricos a guerra de libertação ou a guerra colonial do conquista português por outro lado o tempo morto e ex-histórico da escravatura no qual nada acontece e em que existe o antropófago que necessita morrer para parir ou dar a nascer ao humano portanto isto é o tempo que está sempre presente nunca chega e quando chega já não está de mergante obviamente que eu não mostro aqui estas imagens porque são uma violência extrema mas ficam as cartas o segundo elemento de propaganda que eu queria mostrar são três cartazes que nas lutas portanto aqueles oficiais que estavam a ser treinados pelos manuais fizeram para decidir entre eles qual seria uma ação uma ação psicológica uma ação psicológica enquanto os mostram depois o apolos a circular o Estado de Contar portanto serão os livros reproduzidos pelo Seminta será este livro racista os ideólogos e propagandistas do Estado Novo responderiam que não uma vez que reproduzem atrocidades cometidas quer contra a carne negra as vítimas identificadas como indígenas ou bairro mundo e até aí os livros são pornográficos que não são jornalistas que são indígenas no que já em si é um termo completamente de fã de jubola ou seja desumano e corpos brancos distribuindo a culpa pela autoria do massacre entre os movimentos independentistas e o comunismo internacional de acordo com o ceniz que não é racismo porque nós estamos a mostrar vítimas de todas as cores e estamos a dizer que as pessoas culpadas são tanto os comunistas brancos como os negros portanto eles defendem-se desta maneira em qualquer caso não restam dúvidas da sua profunda anti-blackness por causa desta dupla assomperação que eu estou a perguntar de escrever aceitando a posição sugerida por Sena Martins de que a dupla assomperação que aflinge a fotografia de atrocidades cometidas entre 15 e 18 de março de 61 no Norte-Angola não é excepcional é interessante focarmos nos panfletos que as operações psicológicas encontraram distribuir na luna eu não sei qual dos três é que eles escolheram tem três versões eles parecem estar a discutir questões na ordem simbólica qual é que é a cor mais adequada isto tem a ver também com aquelas teorias todas deles o segundo e um o vermelho eles estão a olhar para estes panfletos que estão na torre do tom também no intercesso e tentar decidir qual dos panfletos distribuir no arquivo de Soares Carneiro encontramos três versões deste panfleto todas elas interessadas em interlocutores de Joplin todas as expressões representam uma máscara de Joplin que é o resto mutilado do ano passado convertido em peça de museu antes de servir de símbolo de um suposto protetorado cultural português sobre os povos da Lunda neste caso a propaganda distribuída pelo exército esperava capitalizar da sub-propaganda levada a cabo pelo museu todo o mundo da empresa diamante e frente a mãe que como um porto frisou se apresentava então ao mundo e às populações locais enquanto o guardião de casa de Zorro da cultura de Joplin portanto essa máscara que vocês veem aí reproduzida num deles completo e no outro profundo é uma peça profundamente antinegra já de base porque a entidade que tenta representar não é essa máscara de cepada e poderia ter por uma questão técnica de que é tudo o fato mas não é só isso é a questão da entidade ser um ente um antepassado e quando ela é uma peça de museu reproduzida já é um corte já é uma decapitação e obviamente que aqui as portugueses apropagam não estavam a pensar que isto é a atingir os negros porque eles diziam que o museu de um já está lá há não sei quanto tempo há não sei quanto tempo a apresentar-se como guardião da cultura eles vão ver que nós defendemos a cultura deles contra os terroristas isso é uma fantasia tremenda para além de mais duas das versões do panflete sobrepõem este resto da máscara um amálgama inquietante de representações estilizadas de faces de crianças e mulheres opondo esta composição de forma agónica de oposição não é? a um braço negro empunhando uma estingarda e representando os vários movimentos independentistas se a referência a estes UPA MPLA UNITA inscrita num uniforme militar pode à primeira vista levar-nos erradamente a querer estar perante a representação de um momento histórico a verdade é que a representação da máscara de sepada e da carne negra desagregada e rearranjada de acordo com o ordenamento do branco prova que estamos perante uma representação do tempo morto da escravatura de facto foi a escravatura atlântica que nas sociedades africanas separou e masculinizou o trabalho produtivo separando-se do trabalho reprodutivo feminizado portanto esta composição de corpos e de caras está a mostrar mais uma vez é isso o impacto do ordenamento que a escravatura e este tempo morto levou ao continente é que separou mulheres e homens enviando os homens para as minas e para os campos de trabalho e deixando as mulheres encarregues da reprodução social não só como cá mas também da reprodução própria da comida de nove formas e tudo isto portanto essa divisão que a máscara representa que o cartaz representa como tentando chegar às populações é algo que nos encena de forma perfeita a cena criada pelo tempo da escravatura agora e para preparar um outro exemplo de propaganda e esta aqui é uma história que vem começa com um livro chamado The White Lady of the Brandberg de 1955 e que é um livro muito interessante é um livro que tem uma edição limitada limitadíssima que é de 22 ou 26 exemplares salvo erro feitos em pergaminho pintados à mão assinados pelo autor e que foram oferecidos só aos grandes mil méritos que financiaram a obra e um deles está na formação Globanken o Globanken foi um dos financiadores então para aceder a esta cópia tem que ser ao arquivo de reservados a Globanken que é uma sala banca com sofás fantásticos mas é uma sala banca reposidíssima então testes acescadas do arquivo tem que ser a autorização com as duas e recetas a este livro é um ritual só a aceder mas vou começar a contar a história objetos de propaganda como os livros da série Genocídio contra Portugal e os panfletos distribuídos na Lunda são duplamente assombrados porque reproduzem ou aludem ao momento ritual em que o humano se destaca do negro quer se focando no resto que sobra a carne negra a máscara de shopping quer retratando o evento em que o esquema corporal branho entra para a história nem que seja através do seu desmembramento como ficou claro na análise dos panfletos esta propaganda depende igualmente de uma sub-propaganda que naturaliza os seus pressupostos culturais preparando as audiências para sentirem a reação afetiva específica que cada intervenção propagandística concreta procurava causar neste caso da máscara estava a apostar tudo no museu do mundo até convencer das populações era o guardião da cultura para outras palavras o facto do desmembramento de carne negra ser sacramental e dos corpos brancos no evento histórico não é predeterminado pelas suas substâncias ou estatuto oncológico a priori de um primeiro golpe uma primeira violência não inscrita mas cujos contornos são delimitados pela sua propaganda desta forma a propaganda ganha sentido apenas olhando para trás podendo ou seja o abrecú da psicanálise lacaniana o dentro operá completamente dentro do sistema de significação a história e temporalidade linear ou seja a propaganda a sub-propaganda garante o sentido que existe um primeiro golpe que dê sentido à totalidade do tempo e aqui eu quero ficar neste exemplo porque com totalidade do tempo eu quero me referir à pré-história e à pós-história ou àquilo que o Agamben define como o jardim do Éden que veio antes da história e ao paraíso que veio depois da história um exemplo de sub-propaganda que procura delimitar o universo ordenado pelo este primeiro golpe e que deu origem ao parasitismo do humano em relação à carne negra pode ser encontrado nestas ilustrações que são deste livro The White Lady of the Brandberg de 1957 do Abate de Rueiro Ora, esta pessoa esta personagem é a principal autoridade em gravuras rupestres da história portanto era um especialista em pinturas peninsulares desde Portugal até até à fronteira com a França da zona cantábrica de Espanha e ele depois de ter sido especialista destas pinturas destas brutas na Europa tentou especializar-se nestas pinturas parietais na África do Sul Ora a principal das gravuras que ele inclui neste livro The White Lady of the Brandberg reproduz um conjunto pictórico parietal descoberto por um topógrafo alemão em 1918 este é o desenho original na montanha de Brandberg portanto isto é em Windu na Namíbia desde que em 1929 Boyle viu as reproduções que Mack fez deste conjunto desse conjunto que vocês estão a ver que é o desenho que ele fez ele ficou com a ideia de que as interpretações que descreviam a figura central como um guerreiro do esquema no guerreiro sano estavam erradas e que esta figura era na verdade a representação de uma senhora branca de uma dama branca a quem começou por chamar Nossa Senhora quando Boyle e Mary Elizabeth Boyle finalmente visitaram Brandberg em 1947 foram tomados por um êxtase quase religioso ficando convencidos de que a Gravúvra provava a presença de cretenses pessoas da ira de Creta no deserto do Namíbe do Namíbe ao sul-rangola e que a figura ilustrava uma atleta do Palácio de Minos em Knossos liderando uma procissão que incluía também australoides portanto pessoas da Austrália e egípcios segundo Boyle esta era a prova de que os brancos haviam ocupado os territórios da União Sul-Africana alguns séculos antes da primeiras imigrações brancas para a área havendo entretanto sobrevido um genocídio branco que importava agora reescrever na história é relevante que antes de serem desacreditadas esta aqui é uma fotografia a fotografia é claro que não é muito mais neutra mas pode ser uma ideia da imagem antes de ser trabalhada pelo Mac ou pelo Roy é relevante que antes de serem desacreditadas portanto destas teorias sendo dadas como pesador científicas foram apoiadas não só pela União Sul-Africana como pelo grande capital belga portanto a Fromanier uma das maiores empresas belgas apoiou a edição e os trabalhos de Roy pela Diamant a Diamant que financiou tudo isto também e pela Fundação Colosso Rubenken um dos mais financiadores do trabalho dele e divulgadores de facto em 1958 o Salazar foi pessoalmente informado pelo primeiro presidente da Fundação Rubenken sobre as teorias de Roy e foram organizadas conferências em Portugal para difundir a sua teoria científica de acordo com a qual durante o Neolítico os brancos haviam sido os legítimos possuidores do território que ia de Lisboa até a Namíbia não sendo explicitamente racista apesar de ser claramente racialista a teoria de Roy e a sua imitação da figura central do conjunto pictórico de Brandberg são profundamente antinegras anti-black sendo duplamente assombradas não só pelo esquema corporal branco que é sobreposto à carne negra e à sua representação como pela castração do guerreiro sangue ou seja há um elemento aqui que eu acho fabuloso de notar é que toda a teoria da White Lady de Brandberg da Nossa Senhora de Brandberg que virou esta figura de mundo e que dá origem a centenas de outras teorias que continuam hoje na net nós não vamos ter pessoas de teoria da conspiração a fazer peditórios para deixar fazer detecção de notais neste sítio porque vão provar que afinal eram os vikings que lá estavam esta teoria continua viva continua viva mas central a causa do isto é a castração do guerreiro portanto o guerreiro sangue tem pênis na pintura do Borreiro ele desaparece senão não era uma senhora portanto para além de impor um esquema branco tem que se mutilar o corpo negra neste caso castrar que é sempre um dos atos centrais do enxamento para dar às ou todas as teorias que depois vão definir uma pré-história assente num genocídio branco que tem que ser vingado no presente mas o Borreiro já vem de outras teorias eu podia ficar aqui três dias a falar destas teorias da pré-história todas elas assentam como a releitura de uma projeção do anti-blackness para o passado não vai dar para falar do futuro talvez fomos dar a imagem a dizer que a imagem que eu tinha de falar como é que estes esquemas são projetados no futuro são as nossas Cheimites Cheimites começou por ser o nome de um massacre de Moçambique dado na altura da captura essa parte final eu queria falar disso como é que este Edmund pós em România este paraíso pós-histórico ergue destes mitos e como alguns deles através da centralidade desta Cheimite passam também para a nossa celebração de 25 de Abril e da nossa democracia pós-emperial em que continuamos a ter este símbolo central e também dizer-vos que a pessoa que deu o nome de Cheimite que depois de ter tentado criar este Ministério de Informação que não resultou portanto tentou ser consultor de propaganda de Salazar não conseguiu criou uma empresa de veículos militares portanto Donas Boas que escreveu os trabalhos de propaganda militares foi quem escolheu o nome de Cheimite de propósito e era ele o produtor do tempo virou o paciente da arma e portanto existe esta controlação direta e as Cheimites cá estão nós continuamos a trabalhar com elas foram agora pintadas como esta imagem mostra foram utilizadas recentemente para um outro contexto mas sempre o mesmo nome Cheimite que ele lute segundo ele a um massacre e a um episódio de violência antinegra enorme na cidade sagrada de Jovátua que foi destruída cada cidade de Chambu e pronto acertei-me muito obrigado e aí e aí Obrigado.